Vou pegar ela na mão aqui, para a gente poder acompanhar. Se inscreva no canal. A abelhinha Arapuá não tem nem vez, olha a jatai ela só é pequena pessoal, é uma abelhinha muito territorialista, defensiva e olha como ela está, ela não larga, ela cola, as que voaram aqui no braço, eu tive que tirar uma por uma, porque ela cola mesmo no rio e aí me solta, mas essa Arapuá aqui já era, diz que só temos duas aqui, né gente? E aí 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 E aí